Olá, família Tricolor! Tudo bem com vocês? Bem-vindo ao BAP-SCB! Primeiramente, inscreva-se no canal, ative o nosso sininho, dá um clique lá no gostei, que isso irá nos ajudar bastante. Então, tá bom, galera? Vamos ao quadro O Bahia que Vejo, com o nosso Antônio Jorge Moreira Garrido. Toca na tela! Boa noite! Hoje é uma segunda-feira, é o dia da nossa live mesmo. Porém, eu estou fazendo a essa hora da noite, são cinco minutos para meia-noite. Porque eu estava me refazendo da alegria de ganhar esse jogo do Rio de Janeiro. Um jogo que eu, sinceramente, não esperava, pelo que a gente vinha vendo do Bahia. Mas eu fiz questão de falar hoje, até porque alguns amigos, companheiros, colegas até do BAP, o presidente do BAP, também não gosta do nosso treinador. Eu também não gosto do português. Eu sempre achei que ele errou, e algumas vezes, várias vezes. Mas hoje, ele foi um treinador importantíssimo. Então, ele ou seus auxiliares? Eu não sei realmente o que é que aconteceu dentro dos bastidores. Mas, na verdade, o que aconteceu, é como eu digo, uma máxima que eu tenho comigo. O time, quando joga mal no primeiro tempo, até perde no primeiro tempo, que vai para o vestiário e volta bem melhor, e vira o jogo. Não foi... o Bahia não virou o jogo. Ganhou de 1 a 0 no primeiro tempo, mas jogou muito mal no primeiro tempo. Estava muito mal armado, estava se defendendo com exidentes, chutão para cima, passe errado em profusão. Mas, no segundo tempo, o mesmo time, os mesmos jogadores, voltaram com outra concepção, com outra ideia e outra tática. E o Bahia funcionou muito bem no segundo tempo, não dando espaço nenhum para o adversário fazer qualquer tipo de surpresa. Por esse motivo, é a segunda vez que acontece isso. Contra o jogo, também, o Bahia jogou mal no primeiro tempo. Foi 0 a 0. E, no segundo tempo, o Bahia deu 4 a 0. Isso não é por acaso. Está certo. Os quatro gols foram por acaso. Porque, por exemplo, ao tomar o primeiro e o segundo, o outro time desiste, porque ele estava em desvantagem para se classificar. Então, ele apenas leva o jogo até o final, tomou mais dois. Mas o treinador atuou no intervalo. Ou ele, ou a comissão técnica dele. Ou ele ligou lá para a Inglaterra, perguntando, e aí, o Adesir, o que é que eu faço? Aí, orientaram ele, também pode ser. Bastidores, a gente não sabe. Hoje, repetiu o fato. O primeiro tempo foi horrível do Bahia. Mas, no segundo tempo, o Bahia realmente melhorou muito. O Bahia soube conter o Vasco. O Vasco fez tudo para empatar o jogo. O Vasco vem de duas partidas fenomenais. Contra a Palmeiras, etc. E, dentro de casa, em São Januário, contra o Bahia, eu conheço muito bem aquilo ali. Já fui jogar lá várias vezes o Bahia, levando o Bahia. Não eu jogar, eu levando o time como diretor. Então, eu estou alegre, feliz. E peço que vocês tenham paciência. Eu estou mudando um pouco a opinião sobre o treinador. Eu acho que temos que aguardar mais um pouco. Pode ser que ele, agora, esteja enxergando de outra maneira. Mudou a tática, realmente. Porque ele jogava com 4-2-4, só que ele avançava todo mundo. E recebia a bola nas costas. Isso é coisa de português mesmo, né? Se fosse assim, contratava 11 goleiros e aí a bola não entrava. Não ia tomar gol. Ou, por outra, ele gosta de atacar muito, de vez, todo mundo. Contratava 11 centroavantes. E ia, vai, todo mundo, para o ataque. E deixa o gol lá. Aliás, vou dar uma colher de chá. Contratava 10 atacantes, 10 centroavantes. E jogava, deixava um goleiro lá. Ia tomar 10 de qualquer outro time. Porque não é assim que o futebol funciona. O futebol não é... Sabe o que é futebol em inglês? Fute é pé. E ball é bola. Então é pé na bola. Bola no pé. Mas tem outra palavra. Não é só pé na bola, bola no pé. É association. Futebol association. Ou seja, associação, grupo. O futebol é feito por uma equipe de 11 jogadores agrupados. Todos no mesmo objetivo e jogando cada um em sua função. É assim que o futebol funciona. Não é botando 11 atacantes, nem botando 11 goleiros. Na verdade, o futebol tem que ser jogado como foi hoje. Lá no campo do Vasco, em São Januário. Pô, eu estou muito alegre. Espero que eu possa transmitir toda essa alegria para vocês. E espero que na próxima segunda, no próximo jogo do Bahia, a gente venha com melhores notícias. Porque realmente o campeonato é longo. E nós temos muitas chances ainda de ir para as cabeceiras, como nós queremos. Bom, uma boa noite para todos. Uma noite alegre, todo mundo radiante. Porque eu sei que o Bahia é uma paixão. O Bahia não é um time de futebol. O Bahia, nós não somos torcedores. Nós somos apaixonados pelo Bahia. Nós somos realmente muito apaixonados. E esse grupo nosso, Bahia Amor Paixão, traduziu muito essa forma que eu falo. E por isso que eu preferi esse grupo para eu me associar. Então, com muita honra para mim, eu estou aqui. E não esqueçam, vejam esse Alive, apesar de enviar, botar no grupo, mas vai lá no YouTube, diz que gostou, clica que gostou, viu? Clica no sininho. Já está escrito? Então, pronto, é só clicar no sininho e dizer que gostou. Porque aí vai ajudar muito ao nosso presidente que luta demais. Boa noite a todos. E vamos até a próxima. Vamos para as cabeceiras. Vamos ser líder. Não vai demorar muito. Grupo Bahia. Amor e paixão. Amor e paixão. Bahia. 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 O que é isso?